Oi meninas, tudo bom? Nunca mais eu falei oi menino Bom, hoje eu tô aqui com essa cara de sono maravilhosa Pra responder uma tag Quero mandar um beijo pra Cíntia que me taguiou Acho que ela é de Fortaleza E a tag se chama Isso ou Aquilo É uma tag bem antiga já, se não me engano Deve ser que eu já assisti vídeo de meninas assim há muito tempo atrás A gente só se escuta no barulho do vento Nossa, esse vento tá assustador Bom, vamos começar, né? Porque se eu for começar a falar um monte de besteira Não vai ter começo de tag, nem meio, nem fim Vocês vão embora e eu vou ficar aqui continuando falando só Vamos começar Bom, as primeiras perguntas são com relação à maquiagem Então, bronzer ou blush? Eu sei que eu vou ter que explicar sempre Porque tudo aqui na maquiagem é incrível, é necessário Assim, imagina a pessoa viciada ter que escolher entre dois itens Então é muito difícil Mas assim, entre o bronzer e o blush Eu fico com o blush Porque eu acho que o blush faz a função do bronzer dependendo da cor dele, sabe? Então, eu gosto de fazer, às vezes, um contorno Quando eu tô muito inspirada e muito menos preguiçosa de maquiar Fazer contorno com um blush mais escuro e tal E... Mas o bronzer arrasa, né, gente? Mas eu carico blush Vai, pronto, blush Máscara ou delineador? Eu saio de casa tranquilamente sem delineador Mas eu não saio de casa tranquilamente sem máscara Tipo, eu até saio, mas eu volto pra buscar a máscara em casa Sério, gente Rímel eu acho que é fundamental, assim, pro... Pro gran final da maquiagem, sabe? Eu acho que se você pode fazer um olho incrível Todo esfumado, um smoke e tal, tal, tal Mas se não tiver cílio, eu acho que fica aquela coisa... Cadê, né? Eu acho... Então, sei lá, máscara Eu sei que delineador também dá aquele tchan, assim, gente Mas se não... Ai, rímel, eu prefiro máscara Corretivo ou base? Corretivo Base Não, corretivo Não, base Gente, corretivo É, porque assim, durante o dia eu saio tranquilamente como eu tô agora Tipo, eu não tô com base Eu tô com corretivo aqui, aqui Assim, né? Assim, nesses cantos E tô com... Tô com a base em pó, gente Então eu tô de base Mas, assim... Eu colocaria um pó, entendeu? Por cima, tranquilamente Mas eu coloquei o corretivo e tô com a base em pó Estudo fixo Essa aqui Mas, assim, eu saio com o corretivo e com o pó Gente, eu saio de cara lavada também Mas, assim... Entre corretivo e base Eu amo base Nossa senhora Tipo, pra sair pra uma festa, assim Base, com certeza Mas, sei lá Se fosse pra escolher um dos dois Eu acho que o corretivo é mais... Ai, que difícil Não sei Pode pular essa Mas se fosse pra escolher só um corretivo Vai, pronto Ai, meu Deus Sombras coloridas ou sombras neutras? Sombras neutras Sem sombra de dúvidas Essa eu não tenho nem... Eu gosto de algo colorido, assim Eu faço um olho todo neutro E coloco aqui embaixo só colorido, tal Faço um olho quase nada E um delineado colorido Eu sou bem, assim... Bem básica nas sombras Então... Com certeza sombras neutras Sombras neutras, assim... É o que eu uso mais É o que eu gosto mais É o que mais combina comigo, assim... Com o meu estilo Com a minha personalidade Tá bom Sombras neutras Compactas ou sombras soltas? Compactas É muito mais prático você levar pra viagem Pra você, sei lá, carregar na bolsa Uma sombrazinha básica compacta Não faz sujeira É bem rapidinho Toda... Sombra... Pacta Pacta ou... Sombra compacta É... Pincel ou esponjinhas? Cada um tem sua utilidade, né? Pra aplicar, prefiro esponjinha Assim, aquelas sombras... É... A esponjinha faz milagre com sombra não pigmentada, minha gente Sério Mas, assim... Se eu escolher um dos dois Eu escolhi os pincéis Porque eles... Tanto são bons pra aplicar Quanto pra esfumar E a esponjinha não é boa pra esfumar Você esfuma melhor com o dedo do que com a esponjinha Até, pelo menos eu acho Então eu fico com um pincel É, pincel Com relação a unhas Coitadas, minhas unhas estão os cotocos, minha gente Minha... Vou falar em unha Antes de mais nada A primeira pergunta é Empala, risquei o colorama? Eu não sei Porque eu... Tanto faz marca pra mim Quando eu gosto da cor Pode ser uma marca que eu nunca vi na vida e eu compro Compridas ou curtas É isso que eu queria falar com vocês Minhas unhas são curtas Porque eu... Não é porque eu quero É porque elas quebram Quando ela tá no tamanho que eu tô querendo Quebra Sério Se alguém tiver alguma solução milagrosa Pra fortalecer as unhas, gente Sério Deixa aqui nos comentários Porque eu vou adorar Mas tem que ser milagrosa mesmo, tá? Porque eu já usei de tudo e... Não adianta Então, eu não gosto de unha comprida Uma pessoa comprida E também não gosto, assim, muito curta, não Mas eu gosto média, assim Maior do que isso, né, minha gente? Pelo amor de Deus Minha unha tá muito curta Mas eu prefiro Maiorzinha Mas eu não queria minha unha grandona, sabe? Pelo menos bonitinha ali Maiorzinha Então, assim, pronto Compridas ou curtas Claras ou escuras Depende muito, assim Mas eu uso mais esmalte Ai, às vezes escuro, gente Mas eu uso mais clarinho, assim Mais cores, assim, discretas Ai, mas depende Não sei Mas eu fico claro Porque quando eu vou viajar Por exemplo, eu gosto de usar esmalte claro Porque se começar a descascar Ai não nota Tanto quanto o escuro nota, sabe? Então eu acho que esse truque do claro Nas unhas Com frequência É melhor pra quem vai passar mais tempo Sem pintar as unhas Pronto Claro Com ou sem florzinha? Sem florzinha Corpo Com relação a... Agora são as perguntas Em relação a corpo É... Perfume ou body splash? Perfume Claro que body splash é muito bom pra refrescar Depois do banho, tal, tal, tal Mas se fosse pra escolher um dos dois Gente, perfume Com certeza É... Manteiga corporal ou hidratante? Manteiga corporal nas áreas secadas, assim E hidratante Nas pernas, tal, tal, tal Mas se fosse pra escolher um dos dois Eu fico hidratante Ai, não sei Tão ruim essas coisas escolher um, né? Bom, agora são perguntas relacionadas a cabelos Que o meu está uma coisa deliciosa Que ele acordou intrigado hoje Enrolados ou lisos? Eu acho lindo cabelo liso Com as pontas enroladas, assim Sabe? Seria o cabelo ideal A mistura dos dois Liso e enrolado Nem todo liso Nem todo cacheado Mas eu acho lindo cabelo cacheado, né gente? Sério E eu acho lindo cabelo liso também Depende da pessoa Tem gente que combina mais cabelo liso Tem gente que combina mais cabelo cacheado Mas se fosse pra escolher Enrolados ou lisos Lisos Rabo de cavalo ou coque? É... Rabo de cavalo Pronto Spray ou gel? Spray Gel deixa o cabelo Muito estranho Duro Ruim Não gosto Curto ou comprido? Eu prefiro comprido Em mim, tá? Porque tem gente de cabelo curto Que eu acho a coisa mais linda do universo Mas, gente do céu Em mim eu fico com uma cara Estranha Muito horrível Eu não gosto É... Claro ou escuro? Eu acho lindo cabelo preto Acho lindo cabelo castanho escuro Aquele mel, assim, mais escuro Pro castanho dourado Eu acho lindo Pretão Mas eu já pintei meu cabelo de chocolate Assim, quase castanho preto Sei lá o que era aquilo que eu fiz na minha cabeça E eu fiquei muito estranha Meu cabelo é essa cor aqui que vocês estão vendo, né? Aqui em cima Então Foi mais escuro do que essa cor Assim Foi quase um preto, minha gente Eu fiquei tão estranha A gente tem tão... Meu Deus Acho que é porque eu já me acostumei com luzes Com mechas, sabe? Então eu prefiro, claro Em mim, tá? As perguntas são pra mim, minha gente Acho lindo cabelo escuro Perguntas aleatórias Sim, deixa eu falar Eu já uma vez decidi Ah, eu vou pintar meu cabelo preto Pronto Só que minha sobrancelha é clara Eu não sei se vai aparecer aí no vídeo Mas ela é muito clara Minha sobrancelha Então Eu decidi pintar o cabelo preto Revoltei Eu quero pintar o cabelo preto Cheguei no salão O homem preparou toda a tinta lá Quando ele tava mexendo lá Que foi pegar pra passar Assim, não mexe no meu cabelo Eu me levantei da cadeira E disse que eu não queria mais o cabelo preto Foi Foi um comédia Mas eu desisti na hora Gassi Eu acho que ainda bem, tá? Porque eu acho que eu ia ficar muito esquisita Sério Ah, enfim Agora perguntas aleatórias São quatro perguntas aleatórias Chuva ou sol? Sol E chuva, minha gente Dá uma preguiça Sair de casa Aquele negócio, né? Você não pode ir à praia Sei lá Sol Verão, inverno Verão Só que eu não gosto do clima muito Muito calor Muito suor A pessoa fica grudando Eu odeio isso Eu gosto do verão Com clima mais agradável Bem ventilado Assim, sabe? Não gosto daquele negócio Ai Vocês estão me entendendo, né? Pois é Primavera, outono Tipo assim Aqui não tem as estações bem definidas Mas se fosse pra escolher Eu acho a primavera mais alegre Assim, sabe? Tipo, eu acho principalmente Para as pessoas que moram fora, né? Tipo, tá encerrando o inverno E começando aquela Aquela estação agradável Assim, de flores Aquela coisa toda linda Então, eu fico com a primavera E pra terminar Chocolate ou baunilha Pode ser os dois? Esses dois sabores são assim Esses que eu adoro Eu sou louca por baunilha E louca por chocolate Mas tipo Baunilha Como diria o Rodrigo É muito bom por sinal Mas tipo Chocolate É muito, muito, muito Muito bom por sinal Então assim Chocolate é Chocolate Chocolate, né minha gente? Chocolate, chocolate Então são os prazer Você só pode comer baunilha ou chocolate Até o resto da sua vida Eu diria Eu quero chocolate Bom, no final toda a tag As pessoas escolhem alguém Pra responder E essa tag é especial Porque vai para todas as meninas Que não gravam vídeos Eu vou lançar um desafio Flávia Flávia ligando a cobrar Sabe? A pessoa Flávia, minha amiga Ligando a cobrar Vou mandar um beijo pra ela Que eu sei que ela vai assistir esse vídeo Amiga, um beijo Mas me ligue normal Porque eu também sou pobre Bom pessoal Então foi essa tag Bem rápida E essa tag vai especial Pra todas as meninas Que não gravam vídeos Mas que assistem E tem aquela vontadezinha De começar a gravar Sabe? Bom, então eu acho esse meu vídeo Assim, uma oportunidade Pra quem tá meio tímida Assim, meio vou, não vou Sabe? Então essa tag é pra você Que tá me assistindo agora Que assiste os vídeos no YouTube E tal Mas que tá querendo gravar E não sabe como começar Você começa a responder nessa tag Eu acho uma ótima ideia Porque é bem facinho Você só responde as perguntinhas E já é uma boa oportunidade Pra começar, né? Seu canal E eu adoro Quando surgem meninas novas Adoro quando surgem Dicas novas Pra gente trocar informações Eu adoro tudo isso Então Eu não vou taguear Ninguém conhecido Ninguém que já tem canal Essas coisas não Eu vou taguear as meninas Que estão começando Ou querem começar Certo? Então Erika Um beijo Um beijo pra todo mundo E até o próximo Tchau 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 Tchau